DJ NK da Serra Pega a DJ NK da Serra, porra Ódio, 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 ódio Fode do jeito que é fenomenal A novinha é chapa quente E molhadinha, essa bucetinha deixa nó contente Corpo suado, tesouro nas alturas, sexo animal Com certeza essa novinha já pratica não Outro 1 GW, gente pota, Luca, garoto sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar, pode machucar Vou voltar, 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 voltar pra pra te machucar Jogo a了quinha falando vim desenvolver, eu vou arrebentar pra você acabar Jogo a了quinha, jogger a了quinha eu vou botar pra você acabar Jogo a了quinha na hora de mim Ah, ah, jogo a mierda Ah, ah Jogo a了quinha, jogo a halifinha Vou arrebentar pra você acabar Jogo aråquinha, jogo a halifinha Vou arrebentar pra você acabar Foge do jeito que é fenomenal Quando vim au Vou deixar pra quente E uma olhadinha sabe você tinha deixado a noite contente Corpo suado tesão nas alturas sexo animal Com certeza essa novinha já pratica não Pode Animal